Ministro, vamos agora ao Paraná, em Capanema, conversar com a Rádio Capanema, onde está Marcos Lima. Bom dia, Marcos. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Aloysio Mercadante. Ministro, o governo federal está divulgando aí um investimento, neste ano, de 150 milhões de reais para a aquisição de tablets que serão distribuídos para professores do ensino médio de escolas federais, estaduais e também municipais. A gente observa que alguns municípios com recursos próprios já estão fazendo investimentos ou em notebooks ou em tablets para os professores das séries iniciais do ensino básico. Qual a possibilidade de municípios pequenos que não têm recursos próprios para fazer esse investimento, usar inclusive recursos do Fundeb ou ter um outro apoio do governo federal para poder adquirir equipamentos dessa natureza, até porque é uma importante ferramenta hoje no contexto da educação. Olha, eu quero dizer, Marcos, que é muito importante a experiência do Paraná nos anos iniciais do ensino fundamental, porque nós temos a menor taxa de analfabetismo, ou seja, de não letramento dos alunos até oito anos de idade. 4,9% das crianças apenas ainda não se alfabetizaram. Nós temos estados no Brasil que um terço das crianças até oito anos não aprendem a ler na escola, que é uma situação insustentável. Então, o Paraná tem bons exemplos educacionais e nós estamos nos debruçando para analisar essa experiência. Ontem, na audiência com o governador Requião, eu disse isso lá publicamente, que é o presidente da comissão, hoje senador, da experiência do Paraná como uma experiência rica que merece ser estudada aqui em profundidade. Nós vamos começar a distribuição de tablets pelo ensino médio e pelos professores. Por que pelos professores? Porque eu já disse aqui, nós temos uma dificuldade muito grande hoje de professores de matemática, química e física no ensino médio. E a maior evasão escolar do Brasil está no ensino médio. Os alunos saem da escola. O mercado de trabalho está aquecido. Eles, às vezes, vêm de uma trajetória com dificuldades de aprendizado. Por exemplo, não aprender a ler e escrever quando deveriam. Então, é difícil chegar depois e cursar o ensino médio e acaba abandonando. E porque o jovem, quando ele não gosta de uma coisa, ele não tem uma família estruturada, ele não faz o que ele não quer. Ele vai embora. E é o pior caminho para o Brasil se os alunos não concluírem sua formação. Então, nós estamos lançando o Pronatec, que vai combinar ensino técnico profissionalizante com o ensino médio. Estamos abrindo 8 milhões de vagas até 2014. Este ano já estamos chegando a umas 600, 700 mil vagas novas. Estão 500 mil só no Sistema S. E estamos ampliando a rede de institutos federais para responder a essa demanda. Mas, ao dar o tablet e o portal digital, nós vamos permitir que o professor prepare bem a sua aula e, na sala de aula, traga o ambiente na internet. Eu, ontem, na minha exposição na Comissão de Educação do Senado, eu falei aqui já, eu levei o tablet, que nós vamos dar para os professores, e levei o portal que as escolas estão recebendo. E fiz toda a minha exposição como se eu tivesse preparado uma aula para fazer um debate público. Está até disponível no portal do professor, no portal do MEC, quem quiser ter acesso à apresentação que nós fizemos hoje. Fiz todinha da forma que a aula poderá ser no futuro próximo. Então, até o final do ano, nós vamos distribuir para todas. Vamos começar por 52 mil escolas que já têm banda larga e, depois, vamos para as outras 56 que têm mil, incluindo essas, que já têm equipamentos de informática e, progressivamente, vamos ampliando. Então, a nossa meta é chegar nos 600 mil professores do ensino médio. O tablet é da escola, mas ele usa tempo integral o dia inteiro, quanto ele quiser, enquanto for professor da escola. E, com o tablet, ele prepara a aula. E nós vamos dar um suporte para o professor. O portal do MEC, o portal do professor, tem 15 mil aulas hoje lá disponíveis para ele pesquisar. O professor vai poder pegar o tablet. Se ele fizer uma boa aula, ele pode propor que o portal acolha a aula dele, vai ficar disponível para a rede. Então, é uma troca, todo mundo trabalhando junto e preparando a aula. Vamos colocar também, eu disse aqui, as aulas do Ken, que é o professor indiano. Que mora nos Estados Unidos, que fez aulas que são um sucesso mundial hoje. Então, nós estamos traduzindo até abril todas as aulas de matemática, física, química e biologia. Junto com a Fundação Lehman, fazendo uma parceria com o MEC. Eles vão disponibilizar gratuitamente essas aulas. Então, todas as aulas e exercícios do professor Ken, o professor pode pesquisar. E como nós temos uma grande deficiência de professores em matemática, química e física, com o tablet, com esses portais, com esse conteúdo, ele vai poder rapidamente melhorar a sua aula e trazer os estudantes para um ambiente mais criativo, mais participativo que a internet permite. Até que a gente possa, eu espero no futuro breve, cada aluno com o seu tablet, cada aluno com o seu endereço eletrônico ou com laptop, e a rede inteira do Brasil informatizada. Mas vamos começar com o professor. E só um comentário. Eu amanhã estou fazendo um seminário de dois dias, com 27 equipes de pesquisa, que estão estudando as experiências de inclusão digital no Brasil. Para ver o que é que aconteceu com os professores, o que é que aconteceu com os alunos, quais são as dificuldades, o que é que precisa ser corrigido, o que é que precisa ser melhorado, quais são as recomendações. Para na hora que nós começarmos a informatização dos alunos, e nós vamos fazer isso, os alunos também vão ter os seus computadores, já ter o ProInfo, já ter os computadores lá, uma sala de informática. Mas nós queremos cada um com o seu. Para poder chegar lá, nós temos que dar passos pedagógicos seguros. Porque o que a gente já verificou? Quando você começa o professor ou aluno ao mesmo tempo, o aluno atropela o professor. Porque o aluno é digital, ele sabe nadar nesse mar. E o professor é analógico, somos do século XX, e eles são do século XXI. Então, se você não fizer isso muito bem planejado, em vez de se ajudar a aula, desestabiliza a aula. Então, nós vamos fazer de uma forma planejada. Nós estamos fazendo hoje uma experiência com 150 mil alunos, 5 municípios em cada estado, e estamos analisando com 27 equipes de pesquisa para ver o que aconteceu. Onde avançou, onde avançou bem, quais são as dificuldades, o que vai ser corrigido. E a partir daí, nós vamos estabelecer, então, uma meta mais ambiciosa para ir para o ensino fundamental e depois para todos os alunos da rede pública. Esse seminário é aqui em Brasília, ministro? É aqui em Brasília. Vai ser um seminário no MEC de dois dias, com essas 27 equipes, todos os especialistas que estão estudando. O que acontece com o professor, o que acontece com o aluno, se o conteúdo está bom, se teve problema de conexão, se tem problema de domínio da tecnologia, se houve evolução na matéria, se houve dispersão do aluno. Então, é todo um estudo pedagógico, porque esses passos têm que ser dados com muito cuidado, e nós faremos de muito cuidado. Agora, pelo professor, todo mundo está de acordo, todos os educadores concordam. Comece pelo professor, nós estamos começando bem, porque nada substitui a relação entre o professor e o aluno.